Quero cumprimentar toda a comunidade de Palhoça. É uma cidade que cresce muito, que se desenvolveu bastante e que precisa cada vez mais de muito investimento. Então, a todos os palhoceses da nossa admiração e ao Camilo, nosso querido amigo. Muito sucesso na caminhada, muita luta. Estamos aí do teu lado te ajudando e conte com a gente.